Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Hoje vou tirar a dúvida de muitas pessoas com relação a essa telha aqui. Essa telha que eu usei aqui nessa baranda é uma telha americana e ela é 12 telhas por metro quadrado. Eu tenho um vídeo no canal que eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e ver lá onde eu ensino como descobrir quantas telhas vai por metro, se caso a telha não tiver escrito. Às vezes está apagado e não deu para ver, você vai conseguir fazer do jeito que eu ensino no vídeo. Teve uma pessoa, um rapaz que fez um comentário no vídeo onde eu ensinei a encontrar quantas telhas vai por metro quadrado e ele disse que essa telha são 16 telhas por metro quadrado e não é, são 12 telhas. Não tem nada a ver inclinação de telhado com quantidade de telha por metro quadrado. Se você coloca um telhado, vamos supor que você vai colocar um telhado reto assim, retinho, e o telhado tem 100 metros. A telha são 12 telhas por metro quadrado. Se o telhado tiver 100 metros, vai ser 100 metros de telhado vezes 12 telhas por metro quadrado que vai dar 1.200 telhas. Dependendo se você tem um pouquinho a mais que se tiver espigão você tem que cortar. Você pode colocar 1.250 telhas. Se você faz a inclinação do telhado, se você inclina o telhado e ele tiver os mesmos 100 metros, vai ser as mesmas 1.250 telhas. Não quer dizer que você inclina o telhado que vai aumentar a quantidade de telha por metro quadrado, não. Se a telha é 12 telhas por metro quadrado e seu telhado pode ser inclinado, pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser do jeito que for. Se for 100 metros, ou seja lá qualquer quantidade que for, então você vai multiplicar pela quantidade de telha por metro quadrado. Ó, da ponta desse caibro aqui ó, da ponta do caibro, até aqui são 3 metros. Entendeu? São 3 metros. Então, se eu colocar assim, vamos supor que está com menos de 3 metros. Só que quando você faz a inclinação, você inclina, aumenta, mas aumenta o telhado, não aumenta a quantidade de telha. A telha que é gasto por metro quadrado, independente de como é o telhado, a quantidade de telha vai ser a mesma coisa. Entenderam como funciona? Se você gostou do vídeo, se te esclareceu e se viu para você esse vídeo, compartilha esse vídeo nas redes sociais e ativa o sininho para receber as notificações. E clica aqui embaixo se inscrevendo no nosso canal. E não se esqueça de que aqui embaixo eu vou deixar o link na descrição aqui do meu Instagram para você seguir, lá tem muita coisa bacana. Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!